Buchecha carregou a culpa pela morte de Claudinho durante anos. A gente não se falou depois do show. Eu não dei um último abraço nele. Eu fiquei muito mal. Claudinho e Buchecha cresceram juntos. A amizade nasceu nas ruas de uma comunidade em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Aos sete anos, os dois já eram inseparáveis. A gente tinha uma sinergia fora do comum, assim, sabe? As pessoas pensavam até que a gente era irmãos. E eles ficaram ainda mais unidos depois que formaram a dupla musical. O dueto nasceu por uma insistência de Claudinho. E os dois estouraram em 1996 com a música Conquista. Juntos, eles gravaram seis discos e emplacaram hits que são sucesso até hoje, como Só Love e Fico Assim Sem Você. Em 2002, os cantores estavam no auge e tinham muitos planos. Mas um acidente interrompeu a carreira e a amizade da dupla. No dia 13 de julho, eles tinham um show em Lorena, interior de São Paulo. Horas antes, o assessor de Claudinho ligou para Buchecha para avisar que ele tinha desistido de se apresentar. Intrigado, Buchecha questionou o parceiro. Perguntei o que estava acontecendo e ele respondeu, não é nada. Eu senti ele um pouco estranho porque ele não deu nenhuma explicação e a gente sempre foi muito aberto. Ele sempre falava comigo, só que nesse dia, não. Horas depois, Claudinho mudou de ideia e seguiu para Lorena com seu carro. Buchecha chegou ao local em uma van com o restante da equipe. O comportamento de Claudinho no palco também deixou Buchecha desconfiado. Ele sempre foi muito carismático, sabe? O negão sempre foi, mano. Ele ia lá na galera toda hora e tal. Mas nesse dia, mano, parece que ele... parece que sentiu. Na volta para casa, o assessor de Claudinho dormiu no volante e o carro se chocou contra uma árvore. Cantor morreu na hora. Minutos depois, Buchecha chegou ao local do acidente. Tinha acabado de acontecer e ficou na minha cabeça. Será que eu fiz alguma coisa de ruim para ele ter ido num carro separado? Eu fiquei muito tempo pensando nisso. A culpa que sentia pela partida do amigo consumiu Buchecha e fez com que ele entregasse os pontos. Eu fiquei em depressão, né? Me afastar de não querer mais cantar e de não querer receber ninguém em casa. Existe uma frase meio que profética na música Fico Assim Sem Você, que fala Amor sem beijinho, Buchecha sem Claudinho, sou eu assim sem você. E era exatamente assim que eu me sentia. O funkeiro ficou três anos longe dos palcos. O que ajudou Buchecha a sair do fundo do poço foi o carinho dos fãs. Segundo o cantor, várias crianças iam para a porta de sua casa gritar seu nome. Aos poucos, ele foi retomando a carreira. Passou pela minha cabeça de, de repente, fazer uma nova dupla. Mas eu acho que o meu lance ali com o Claudinho era que a gente não era só uma dupla, né? Artística. Nós éramos quase que irmãos. Mesmo após 20 anos sem Claudinho, ele não deixa de reverenciar o amigo. Não dá para imaginar um avião sem asas. Não tem como jogar um bom futebol sem bola. Nem tampouco andar num carro sem estrada. Ou assistir piu-piu sem frajola. Seremos sempre Claudinho e Buchecha. 20 anos que nos deixou saudade física, mas você vive nos corações. MC Claudinho, eterno. Sabia que Buchecha tinha entrado em depressão após a morte de Claudinho? Sente saudades da dupla? Zapiando.